Meu pintinho amarelinho, tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pésinhos ele sesca ao chão Meu pintinho amarelinho, tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pésinhos ele sesca ao chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho, tá daqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pésinhos ele sesca ao chão Meu pintinho amarelinho, tá daqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pésinhos ele sesca ao chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião A baleia, a baleia é amiga da sereia Como ela faz, como ela faz, como ela faz, tibum chuap, tibum chuap O cachorro, o cachorro é legal, é legal Como ele faz, como ele faz, au au au, au 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 Motorista, 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 olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam, e se vão, e se vão A baleia, a baleia é amiga da sereia Como ela faz, como ela faz, tibum chuap, tibum chuap O cachorro, o cachorro é legal, é legal Como ele faz, como ele faz, au au au, au 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 Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam, e se vão, e se vão A baleia, a baleia é... A baleia é... Amém. Amém. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz. Noite feliz. Ó Jesus, Deus da luz. Quão amável é o teu coração. Que quiseste nascer nosso irmão. E a nós todos salvar. E a nós todos salvar. Noite feliz. Noite feliz. Eis que no ar. Vem cantar. Aos pastores e os anjos do céu. Anunciando a chegada de Deus. Que Jesus salvador. Que Jesus salvador. Amém. O Deus abençoe do céu. attachments Força Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu hino Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a macarrão Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu hino Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a macarrão Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Uma minhoquinha faz ginastiquinha Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha Três minhoquinhas fazem ginastiquinha Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhoquinha faz ginástiquinha Duas minhoquinhas faz ginástiquinha Três minhoquinhas faz ginástiquinha Quatro minhoquinhas faz ginástiquinha Um minhoquinha faz ginástiquinha Um minhoquinha faz ginástiquinha Um minhoquinha faz ginástiquinha Obrigado.